It's about pushing hard. Don't follow me because it's dangerous. Instinctly trust. Entendeu, filho? Eu fiz um tema e esse tema gerou algumas dúvidas, algumas perguntas muito idênticas. Você que tá aí não sabe, porque eu respondi várias vezes a mesma coisa. Então eu pensei aqui, eu vou fazer um vídeo pra tirar essas dúvidas aqui. Eu fiz um vídeo de calibragem, filho. Eu expliquei um pouco sobre pneu, o que você pode usar, o que você não pode usar. Vou deixar o link pra você dar uma sapeada se você não viu. E grande parte da galera entendeu muito bem. Vou dizer aí que 80% das pessoas compreendeu. Eu sempre friso que o que eu falo, você não precisa aceitar e nem falar amém. Só que é o seguinte, se você me acompanha faz tempo, você vai ver que desde 2013 pra cá eu tive uma evolução. Então sempre eu tô quebrando a cabeça, quando não eu caio. Isso acontece, é normal. Eu tô sujeito, eu tô evoluindo e não aceito o não como resposta. Porque o não é um bloqueio. Então quando existe o bloqueio, você se impede de evoluir. Eu jamais vou passar uma informação pra vocês do que deu errado pra mim ou uma coisa que vai te machucar. Naquele vídeo lá eu te dei uma ideia. E quando eu te dei a referência, é bom, porque eu penso no seguinte, quando eu chego numa pista que eu não conheço, eu pego o piloto dos amigos meus, eu falo assim, filho, vem cá, aquela curva ali, você tá fazendo aqui em marcha. E ali, relação o que aqui? Tá, beleza. Vou pra pista. Eu já não chego na pista zero. Eu vou depois descobrir o traço, vou ver se ela tá suja, se tem angulação, se tem o cara... Mas eu procuro pegar uma referência, um ponto de partida. Claro que cada um tem uma pilotagem, isso depois vai mudando. Às vezes o que ele faz em segundo, eu vou fazer em terceiro, o que ele faz em terceiro, eu vou fazer em quarta. Tanto faz. Mas eu tive uma referência de onde sair. E essa referência, geralmente como você pega, você confia. Então não adianta também de pegar de qualquer um. Então você tem que confiar no que tá acontecendo, e em quem tá te passando. Quando eu te falo de uma calibragem, que foi o tema do vídeo, eu falei pra você do ponto que você sai, e você tem que experimentar. Não é o que eu... Por exemplo, eu falei no vídeo 32, 25. Aí o cara põe 32, 25 e acha que é aquilo. Eu falei, não. Eu falei, ó, você quer trabalhar? Você vai do 36 na dianteira, que é o seu manual patch, não sei o quê, e vem até 30 e experimenta. Pô, a traseira, 42. Eu nunca usei isso. 30 até 24. Você vai experimentando 30, 29, 28, lá lá. Em dias mais frios, vale a pena você deixar a língua um pouco maior do que você usa. Em chuva, geralmente, pra não ter erro, uma tocada bem tranquila, sadia, igualar as línguas, ou pelo menos o traseiro com uma ou duas línguas de diferença do dianteiro. Mais ou menos assim. Mas você tem que sentir a motocicleta. Só que aí, começou a surgir os questionamentos. Por quê? Porque existe um detalhe muito importante, que você precisa saber. O pneu não tem mola e nem óleo. E o que trabalha o seu peso na motocicleta é a suspensão da moto. O pneu, ele trabalha aderência e tração. Ele tem uma construção, certo? Então, tem uma situação construída de alguma forma. Ele tem uma flexibilidade dentro dessa construção, da calibragem que você vai usar e tal, pra copiar o asfalto. Dentro disso, te dá aderência e a tração. Ele não vai compensar seu peso. E nem deve. Quem faz isso é a suspensão. Então, tem um pessoal que acontece que é mais gordo, mais magro, principalmente o mais gordinho, que ele fala assim, porra, meu, eu coloquei a calibragem que você pediu, mas ficou muito ruim, a moto ficou pesada, ela não entra, ela ficou quadrada e tal. E aí, o cara trabalha com a libra bem alta, tipo, é... 38, 38, 40, 40, 50, 50, 50, sei lá. Tô falando em números assim, pra poder ficar com a moto na mão. Isso é errado. Por que que é errado? Primeiro, você trabalha com o pneu sobrecarregado e ele é muito cheio. Ele é muito cheio, não deforma, ele não copia, ele não te dá gripe e nem tração. Gripe que é a aderência. Então, qualquer imperfeição que você pegar, não asfalto. Você acelerou mais, tirou a mão, fez o peso ir pra frente, qualquer coisa assim, vai perder a moto e não sabe nem o que tá acontecendo. E quem é muito leve, a mesma coisa, acaba murchando muito o pneu pra ter uma moto mais na mão e aí, meu, o pneu dobra com facilidade e você lona. Então, é assim, o que que você tem que saber? Primeiro, qual que é o setup que a sua moto sai da fábrica? Pra um piloto de quantos quilos? Ah, a minha moto, ela sai com um piloto de... Onde tem isso? No manual. Pô, não tem no manual da minha moto. Ótimo. Liga pra concessionária, pergunta pro mecânico. Eu não sei. Ou das motos. Então, você pergunta pro mecânico lá. Ele tem o valor, ele vai saber te falar. Se ele não souber te falar, lá fudeu. Então, aí, melhor a gente se matar todos, parar por aqui, ou até fechar o computador, vamos embora, valeu, obrigado. Porque se uma concessionária não souber te responder isso, a vida tá muito ruim pro seu lado. Mas, geralmente, ela vai saber te responder. Eu não sei. Quer se matar porque eu não sei? Não, não faz isso. Você pegou o telefone e ligou pra concessionária. Tudo bom? Eu tenho uma phaser aqui e eu gostaria de saber, ela vem acertada de fábrica, pra um piloto de quantos quilos? Ela vem, aí eu... Poxa, eu não sei. Então, chama o Jair. Tudo bem, Jair. Douglas, e eu queria saber o acerto, a configuração da moto inicial pra um piloto de quantos quilos? Veja bem, Douglas, ela vem pra um piloto de 68 quilos. Ótimo, muito obrigado. Aí, você tem 70 quilos. Porra, tá lindo, tá lá, né? Só que aí você botou o macacão, bota o cabuzinho lá, você foi pra 75 quilos. Ainda dá pra aceitar. Quando vai pra 80 e a moto de 68, já não fica legal. Quando vai pra 85, então piorou, 100 piorou, etc e tal. Você entendeu? Então, pô, 75 equipado, a moto de 68 dá. 74 também dá, 73 também dá, 73 também. 76 não, 77 não. Quem começa? Durval, eu tenho 74 quilos em 900 gramas. O que que você acha? Já tô te dando a referência, filho. Chegue, hein? Não comece com isso aí. Você só não dá pra fazer isso aí, que eu sei como é que é. Isso é problema, isso é toque. Para com isso, viu, velho? Não faz assim. Ou então, se você tem 60 quilos, botou o macacão tudo, foi pra 68 quilos, pô, lindo. Então, tá dentro da moto. Agora, não adianta a moto vir programada pra 70 quilos e você tem 100 quilos. Vai dar merda, vai dar bosta. Você vai acabar com a posição no pneu e vai se foder de repente. Deus queira que não. Ou o que você acreditar que não. Mas, você tá correndo risco. Porque você quer que o pneu faça uma função que ele não foi feito pra fazer. Pneu, aderência e tração suspensão mola óleo seu peso e o trabalho na motocicleta. Tá certo? Aí, a gente vai chegar num outro ponto. O que que acontece? Tem motos que não tem esses itens como opção de troca. Então, por exemplo, eu tenho a Lander. Tá? A minha moto, quando você baixa a moto, em vez de ela baixar aqui, bonita, ela faz assim. a traseira é muito mais mole que a dianteira. Vai ter moto que vai fazer assim. Então, só que eu não vou gastar com o amortecedor a gás. Não vou ficar revabulando tudo. Tem gente que faz. Porque é uma moto que eu uso urbano. Quando quiser colocar no cartão do ponho, nessa do ponho. E eu quero mantê-la originalzinha. Porque é mais fácil. Porque muito fuça-fuça também é ruim. Porque a gente também tem que ter noção do que que a moto foi feita e desenvolvida. Certo? Você tem essa noção também fica fácil. Ela foi desenvolvida pra isso. Logo, se eu faço isso, pode dar bosta. Porque eu sei que ela foi feita pra isso. Não pra isso. Mas eu quero fazer isso. Dá uma opção. Você corre o risco. Sim ou não. Olha que bonitinho. Então, você vai lá. Tem uma opção de trocar a mola? Pô, tem. Tem uma opção de revólver a suspensão? Pô, tem. Trocar o óleo? Tem. Melhorou? Ficou um pouco melhor? Aguenta mais? Pô, ficou luxo. Deu certo. Pô, não tem. Cheguei nos últimos cliques lá. Regulei, regulei e não deu certo. Principalmente em moto menos cilindrada. Duzentas, cinquenta, trezentas, quatrocentas. Que seja. Você não vai ter muito a sua dispor aí, não. Você vai sofrer e às vezes não vai chegar ao nosso ideal porque o projeto não é aquele. Aí o que você tem que fazer? Ou você emagrece ou você engorda. É assim. Aí você é obrigado a se adaptar à moto. Quando não, junta. Quando tiver oportunidade, compra uma moto que seja compatível para você ou que dê mais opções. Você leva a moto na concessionária, faz o acerto lá. Não fuça em casa. Suspensão não é fácil quanto ler um livro. Não é porque você soube que a pré-carga é o peso, a compressão é o quanto ela afunda e o retorno é o quanto ela sobe que você vai mexer, que vai dar bosta e você vai ficar com uma moto totalmente desregulada e maldita. Não faz isso porque eu sei o que quer errar em uma suspensão e eu sei o que você faz e o que acontece e como ela te derruba quando você carga com ela. Experiência própria. Não faz isso. Leva para alguém que sabe fazer. Tá bom? Muito obrigado. As motos que são só pré-carga é mais fácil. Muitos me perguntam de mecânica, às vezes, eu indico os respectivos que a mecânica não é minha área apesar de eu gostar e entender um pouco mas eu prefiro pilotar cada passarinho no seu negócio. Porque muitos falam assim você precisa saber de tudo, você precisa ser um pouco de tudo, etc e tal. Realmente, você precisa saber de tudo, ter um pouco de tudo, tal, tal, tal. Mas você precisa ser especialista em uma coisa e só saber de tudo você sempre fica na média. Quando você sabe tudo e é especialista em algo, você sobe. Uma técnica você tem que ter afiada. Tem um cara que não concorda. Você não concorda, né filho? Uma resposta porque você não concorda? Fica tranquilo. Então tá bom, beijo.